Mais um projetinho vindo para o canal, dessa vez o projeto não é meu, mas é de um grande amigo meu. É do cara de Tanajura, Scooby. Ele está montando essa brabíssima aí, ó. Também de um amigo nosso. Para a toca. Para ti, para mim, para ti e para todos. Para ti, então fica dentro do vídeo e não sai daí. Roda a vinheta. Olha, está ali atrás de mim e está dizendo que fez alguma coisa, que trabalhou nesse projeto aqui. Eu quero ver o que foi que o Scooby fez. Me fala o que foi que tu fez. Oi. Três meses. Três meses não. Zero, ué. Quantos meses, ele? Cinco. Já acha. Chama, baby. Aí, ó. Dez grave. Caixa aí, quem fez foi o Gênio. O Gênio louco. Mais um projetinho aí também do Gênio, ó. As cantoneiras. Os reforços de lateral. Todos os reforços aí são tupiados. Ele tira volume nos reforços. Para a gente ganhar um pouquinho aí na litragem. A gente tem um duto ali na frente. Duto rega, duto quadrado, caixa code. Do jeito que vocês quiserem aí intitular. Traseirinha 12,69. Quatro Twitter. Projeto aqui é o que, Scooby? Fala aí. É... Monsters de 60. Twitter J-Bed, né? De acrílico. Modo T-Banda. E o grave é o que? Grave é Monsters de 1000. Monsters de 1000? Monsters de 1000. Ah, esse projeto aqui que... Ah, não. Mas aqui é 12. Não. Aí é 10. O neném lá era 8 de 600, né? O gênio queria montar um projeto com o Monsters de 1000. Tá aqui, então. Vai vir essa. Mano, esse carro é bonito, né? Desculpa. Paraty é massa. Saveira e Paraty, velho. Pô, é louco. Mas é massa esse carro que tem tipo a churrasqueira, né? Tem uns borrachão aqui. É traqueiro, né? É meio raro, né? É traqueiro. É tal pescar. Só vê surf. Só vê surf, né? Track field é bem rarozinho. Filé. Na veira. Na veira, na veira, na veira. Portinha 769 com a Twitter. Já cortou aqui em cima, né? Pra encaixar as peças. Aí, pessoal. Isso aqui, ó. Tá na madeira. Que eu descobri ainda. Não tinha feito o adesivo ali. Fez um molde. E aí recortou a porta. Já encaixou ali os encaixos ali 100%. Ainda não tá atupiado. Mas já ele tupia. Encaixando na borracha certinho. Encaixando na ferragem. O corte aqui também tá certinho. Fez o trampozinho aqui do nome. O que foi que tu fez aqui, escudo? Três acrílicos. Eu desci um aro, né? No caso, desci um acrílico. E nesse acrílico que eu desci, Eu desci um nome. Vai botar um acrílico por trás. E esse acrílico por trás ainda tá cortado e tem um nome. E tem um nome. Top. A gente fez também um nome um pouco mais diferente, né? Esse é só deboche, né? Ali dentro ali. Aqui tá usando que logo aqui? É deboche pra azia. Vazadinho. Tem uns vazadinho em cima. Geralmente a gente vaza só os nomes aqui. Desculpa, cortou um vazadinho em cima. Ficou diferente. Botou o acrílicozinho lá atrás. Ainda não tá atopiado também. Mas pode atopiar. O portinho ali também já tá no jeito. Tu já cortou o lado de lá? Essa peça aqui? Não cortou nada. Falta cortar, né? Deixa eu virar aqui pra dentro. O bordinho na porta. Agora o que eu tô vendo a caixa? Falta a madeira de lateral ali, é? Do duto? Ah, é. Falta. Tá faltando a madeirinha aqui, ó. Aí, pessoal. A caixa de grave, como é que é? Ó o duto aqui. Tem uns 20 centímetros aqui de... Cadê aqui? Tem uns 20 centímetros aqui pra fora. Mais uns 40 lá pra dentro. Essas caixas aqui é brabo, viu, fi? Truva demais. Só lembro da coxinha do neném. Cocinha Papa Saveiro. E era porque é de 600. Esse aqui é de mil. 10 gravão de mil, fi. Um botão no pedal aí. Esse aí não, hein? Mas eu acho que vai truvar. Portinha tá ali. Caixinha de grave, lateral. Henrique tá fazendo, né? As laterais. Dando trabalho pra mim e pra tu. Ah, já. É, pessoal. O projetinho aí já tá nos começos. No começo de chegar na metade. Que aqui não chegou nem na metade ainda. Mas o cubão aí que tá no comando da Braba. Projetinho top, viu? Carro em filé. Filho do Neguleu, né? Não. Como é o nome dele? É Hugo. Ah, Hugo. Mas é bem chegado lá. Ah, Hugo Bombado, grandinho lá. Quem é o bombado? É o Caleb. Ah, é o Caleb que é o bombado. Sou ruim de nome pra poxa. Mas tá aí, fi. Projetão vem brabo, viu? Cachona aí no MDF de 25. Doutão lá dentro. Tem a parte ali do grave aqui que não tá fechada. Mas o Gênio já fez. O Gênio fez na madeira, pessoal. Aí, ó. O Gênio fez na madeira. Só parafusar lá. Dar um acabamentinho. As orelhinhas aí ele já fez. Fez na madeira. O Gênio é desenrolado. Aí, ficou top. Dez gravesão de mil. Três, seis, doze, meia, nove na traseira. Quatorze lá na porta. O projetão vai vir brabo. O que tem de bateria aqui, Scooby? São cinco baterias. Cinco baterias de quanto? Acho que é 105. Cinco baterias de 105. Moura? Ah, tem duas baterias aqui. Tem mais três embaixo. E é isso aí. Projetão Filé. Tu já escolheu os personagens, os desenhos? Quer falar aqui qual vai ser o grafite? Quer não? Deixar na suspensinha. Tá vendo aí, né? De vez em quando eu falo. Ele não quer falar não. Malandro. Então é isso aí, ó. Mais um videozinho. Mais um projeto. E mais uma vez, dessa vez, não é meu projeto. Projeto do Scooby. Então, quem tá nesse projeto? Tu, Henrique e Gênio. Scooby, Henrique e Gênio. Se você não segue os moleques nas redes sociais, segue lá no Instagram. Porque os moleques publicam conteúdo todo dia. E eu também. Se você não me segue lá no Instagram, já vai lá e me segue. Porque eu publico conteúdo lá todo dia. Aqui no YouTube a gente tenta vir toda semana. Mas é muito corrido. Mas a gente tá tentando. Mais ano que vem já tá virando aí. E a gente vai publicar conteúdo quase todo dia. Se Deus quiser. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Mete o dedão no like. Não sai desse vídeo sem fazer isso. Não paga nada. E comenta aí embaixo o que você acha que vai vir nessa paratinha. Será se o personagem é legal? Será se não é? Que qual que é o grafite? Manda aí. E se tiver alguma ideia, deixa aí também. Muito obrigado. Quer agradecer, Scooby? Ó, Scooby agradece porque eu sei que ele agradece. Então é o seguinte. Você aí que faz parte de tudo isso do São Automotivo. É de loja, é funcionário, é o que for. E tá aí vendo o vídeo no canal. Obrigado por tudo. Vamos melhorar um pouquinho ano que vem aí. Se Deus quiser, a gente traz um conteúdo mais massa pra vocês. E mais, vamos dizer, profissional, né? Porque aqui tá aí no meio do vlog. Mas ano que vem a gente tá aí pesadão. Tamo junto. Obrigado a todos. Falou!